Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo as seguintes questões. Será que finalmente a ruptura digital chegou ao setor bancário? Ou mais do que isso, será que os bancos irão ceder ao ataque das techs e das fintechs? Acompanhe com a gente. Segundo dados do Banco Mundial, cerca de 70% da população brasileira tem acesso a uma conta bancária, muito em linha com a média mundial, a qual é de 68%. No entanto, este valor ainda é muito abaixo da média dos países ricos, os quais são de 95%. Falei alguma coisa errada? Não, cheguei para a foto. Não, vou falar tudo de novo então, que eu me assustei com a Lívia. Desculpa. Entretanto, apenas 47% da população mais jovem, ou seja, aqueles entre os 15 e 24 anos, tem acesso a uma conta bancária. Uma das principais barreiras está ligada justamente ao custo dos serviços bancários. O que é mais interessante e que chama a atenção é que 60% da população que não tem acesso a uma conta bancária, por outro lado, tem acesso a um celular e que está conectado à internet. Desta forma, a crescente expansão dos serviços digitais, principalmente com a expansão dos smartphones, levará num futuro muito próximo um acesso cada vez maior dessa população, que hoje não tem acesso a esses serviços financeiros, mas que certamente estarão conectadas e terão uma conta no futuro. Nas últimas duas décadas, as pessoas ao redor do mundo viram as suas vidas serem modificadas pelas transformações trazidas pela economia digital. Táxi, filmes e comidas podem ser solicitados simplesmente por um toque no celular. Entretanto, o que nós observamos nos últimos anos foram gigantes do setor do varejo, do setor automobilístico e até mesmo da mídia serem sucumbidos por novos concorrentes. Nesta linha, é importante comentar que um setor ainda ficou muito aquém e muito paralisado em relação a essas mudanças. Foi justamente o setor bancário. Em alguns locais do mundo, ainda é perfeitamente possível ver filas enormes em agências bancárias. Além disso, pessoas continuam a utilizar cheques e até mesmo efetuando depósito nas agências bancárias. Entretanto, a tecnologia está finalmente agitando o setor bancário. Só para você ter uma ideia de como a tecnologia está revolucionando o setor bancário, Apenas na Ásia, os aplicativos de pagamento são um meio de vida para mais de um bilhão de pessoas. Vamos dar alguns exemplos. Recentemente, em março de 2019, a própria Apple lançou o Apple Card, ou seja, o seu sistema de cartão de crédito para usuários de iPhone realizarem pagamentos em lojas físicas e virtuais. O Apple Card, como exemplo que mencionei, ele estará disponível nos Estados Unidos a partir de junho de 2019 e ainda sem previsão de lançamento no Brasil. Nesta mesma linha da Apple, o próprio Facebook já está planejando organizar e centralizar pagamentos dentro da sua própria plataforma. A ideia é transformar o Facebook e até mesmo o WhatsApp numa versão ocidental do WeChat, o aplicativo de bate-papo chinês em que oferece diversos serviços móveis, desde pagamentos até mesmo o envio de documentos judiciais. Assim como nós estamos observando nestas notícias, o WhatsApp está testando um serviço de pagamento na Índia. Além disso, o próprio Instagram está desenvolvendo novas funcionalidades de compras e que já está sendo testado em San José, na Califórnia. Apesar de todo este cenário que eu estou colocando para vocês, é importante mencionar que as implicações são profundas porque os bancos não são empresas comuns. Uma coisa foi ver o Blockbuster ser eliminado por uma mudança tecnológica. Uma outra coisa muito diferente seria ver o Bank of America, um dos dez maiores bancos do mundo, ser eliminado pelas techs. Os bancos são tão vitais que a economia cambaleia quando eles tropeçam. Um grande exemplo disso é o que nós vimos exatamente na crise financeira internacional de 2008 e 2009. O setor bancário está relativamente atrasado na era da informação, para não dizermos na era dos smartphones ou até mesmo a era digital. Em função, em grande medida, das limitações ou falta de regulamentação. Os bancos, após a crise financeira internacional, ficaram muito mais preocupados em consertar os seus balanços, além de cortar custos. Apesar de toda essa letargia, finalmente novos modelos de negócios estão surgindo. Antes tarde do que nunca. Falei muito letárgico hoje já ou não? Não, acho que foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu também. Letargia, o que é isso? Alergia de letras. É muito devagar, vagaroso. Na Ásia, por exemplo, os aplicativos de pagamento são acompanhados de serviços de bate-papo ou até mesmo de serviços de passeios, tal como o Alibaba, o Tencent e o Grab. Essas redes ligam-se aos bancos, mas por outro lado, elas estão dispostas a centralizar e controlar o seu relacionamento com o cliente. Um exemplo muito comum no sul e sudeste asiático é o Ant Financial. Ele que surgiu ligado ao Alibaba e, por sua vez, estava ligado ao Alipay. À medida que o Alibaba cresceu, o seu braço de pagamentos, o Alipay, permitiu transferência de dinheiro entre pessoas e, num segundo momento, a realização de compras. Junto com o seu rival, o WeChat Pay, que fica justamente dentro do WeChat, eles mudaram o cotidiano e a vida dos chineses. Os neobancos, ou seja, aqueles ligados apenas à plataforma digitais, estão reduzindo drasticamente os custos dos serviços bancários, além de ampliarem significativamente a base de clientes. Um grande exemplo no Brasil é o caso do Nubank. Ele se tornou a principal e a maior fintech no Brasil. Só para você ter uma ideia, a Nuconta, a conta digital oferecida pelo Nubank, já contava com 2,5 milhões de usuários no final de 2018. E, segundo a própria empresa, ela já possui uma carteira de mais de 5 mil clientes ativos. Há diversos outros exemplos que eu posso utilizar aqui para complementar o caso do Nubank, tal como Neon, Next, Banco Original, Banco Inter. Há uma gama de fintechs entrando e explorando este segmento. O que é mais interessante é que o ritmo da mudança irá se acelerar drasticamente. Um exemplo somos nós. Mas, provavelmente, a maior parte dos jovens não tem mais conta nos mesmos bancos que os seus pais. Além disso, as empresas de tecnologia nas quais as pessoas confiam, tais como a Apple e a Amazon, são candidatas naturais para criarem braços financeiros. Um exemplo, eu até mencionei aqui para vocês hoje. A Apple Card. A Apple Card ou o Apple Card? E agora? É a Apple ou o cartão de crédito. Ah, fica assim. Os custos da mudança tecnológica provavelmente serão enormes. E os custos financeiros cairão substancialmente à medida que agências físicas forem fechadas. Só para você ter uma ideia, se todos os bancos listados na Terra cortassem um terço das suas despesas, isso significaria uma poupança, ou seja, uma economia para cada um de nós, réis mortais, da ordem de 80 dólares por pessoa. O mais interessante é que o serviço bancário vai melhorar muito, principalmente porque será mais fácil pedir dinheiro emprestado para um amigo do que para uma instituição financeira. Considerando todas essas mudanças, o que fica mais destacado na análise é que o setor bancário focará os seus esforços na alocação de capital. E uma vez que nós teremos cada vez mais informações disponíveis sobre as pessoas e sobre os processos, as fraudes também se tornarão muito mais difíceis. A redução dos custos bancários, bem como o efeito democrático das mídias digitais, irão ampliar o acesso a diversas pessoas aos serviços bancários e financeiros. No entanto, a mudança também apresenta riscos. Como o sistema financeiro está embutido na economia, qualquer mudança pode gerar turbulência. Por exemplo, a chegada do cartão de crédito nos Estados Unidos em 1950 revolucionou as compras. No entanto, também criou uma cultura da dívida de consumo. Em função de todas as mudanças que nós estamos observando na economia, os bancos podem perder os seus clientes para os neobancos, tal como o caso do Nubank que mencionei aqui. E isso pode criar um descompasso entre os seus ativos e passivos e levar num segundo momento a uma crise de crédito. Apesar de todo este cenário de mudanças, é extremamente importante que o governo trabalhe na regulamentação deste setor com destaque para o uso e a proteção dos nossos dados. Apesar de todos os benefícios dessas mudanças, ou seja, serviços mais baratos, com maior agilidade e transparência, nós podemos ainda observar que algumas pessoas irão relutar contra a mudança. O que nós observaremos serão sindicatos lutando contra agências que provavelmente serão fechadas, ou seja, nós teremos um aumento do número de desempregados. Desta forma, pessoal, o que eu estou querendo colocar para vocês é que a revolução da economia digital finalmente irá impulsionar o setor bancário e a forma como nós fazemos negócios. Desta forma, pessoal, fica cada vez mais claro que a economia digital trará enormes benefícios e impulsionará cada vez mais o setor bancário ao redor do mundo. Em suma, os agentes do setor bancário precisarão se reinventar para sobreviver à mudança pela qual está passando este setor. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Afinal, você já é um neobank? Ou seja, já é um usuário de um banco digital? Comente, curta e se inscreva no canal. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri